Olá, pessoal! Meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais uma aula, né? Além de trazer mais um barrado hoje, já aproveito e convido vocês pra conhecer as playlists que tem no canal, tá? Vocês entrem no canal, vai ter uma abinha playlists e ali vocês encontram tudo separadinho. Tem a playlist de barrados com canto, tem carreira única, tem playlist só de barrados de carreira de vai e vem, tem a playlist só das versões pra canhoto, pra quem é canhoto, facilita bastante aí. E, né, fica muito mais fácil aí vocês acharem o que vocês querem ver aqui dentro do canal, tá? Porque tem muito conteúdo, tem mais de mil vídeos divididos nessas playlists. E também já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso não seja inscrita, dá esse apoio aqui pra gente que traz um conteúdo gratuito todos os dias. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que tu acha das aulas, o que tu gostaria de ver a mais. E agora, né, bora pra aula. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse lindo barrado de crochê, tá? Trabalho com a linha Anne nele e utilizo a agulha de número 1,75, a Anne de Tex 295, tá? E agora, bora pra aula. Gente, eu vou começar o caseado pelo lado direito do pano, tá? Eu vou fazer o caseado em volta de todo o paninho e daí o barrado vai dar bem certinho, tá? Então, o modelo de hoje ele é múltiplo de 6 mais 1. Então, eu começo aqui, ó, subindo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto. Aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Lembrando, então, que o modelinho de hoje ele é múltiplo de 6 mais 1. Isso significa que eu vou contar um caseado no início e depois sempre de 6 em 6 em 6 até o final da lateral que eu for fazer o barrado, tá? Concluindo o caseado, já subi com um ponto baixíssimo até o meu canto. Aí, agora, eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro desse caseado e vou fazer dois pontos altos. Um, dois, aí faço um ponto alto sobre o ponto baixo alongado. Faço dois pontos altos dentro do meu caseado. Um, dois, e sobre o ponto baixo alongado. No início e no final da carreira, a gente vai ter sete pontos altos, tá? Agora, a partir daqui, eu vou fazer aqui sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, eu pulo três caseados, ó. Um, dois, três. Aí, nesse ponto baixo alongado, laço a linha. Nesse ponto baixo alongado, começa a trabalhar com o bloco de pontos altos, tá? E esse bloco de pontos altos vai ter aqui sete, oito, nove, dez pontos altos, tá? Começamos com um aqui, ó. Aí, dois dentro do caseado aqui, ó. Um, dois. Aí, um sobre o ponto baixo alongado aqui, ó. Aí, dentro do próximo caseado também, dois pontos altos. Aí, sobre o ponto baixo alongado também, basicamente, aqui, a gente vai preencher três caseados com pontos altos, tá? E no decorrer da carreira, vai ser sempre assim. A gente vai fazer um intervalo, que vai ter espaço de três caseados, aí, um bloquinho de dez pontos altos, que vai ocupar três caseados também, tá? Ó, fiz os meus dez pontos altos, um pra cada ponto de base. Aí, eu começo a repetir os pontos, tá? Vou fazer sete correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Laço a linha, pulo um, dois, três caseados. Aí, sobre esse ponto baixo alongado, começo a trabalhar com o meu bloquinho de pontos altos, que vai ser dez pontos altos, novamente, tá? Até pra encher três caseados. Assim, eu sigo até o final da carreira. Aí, quando eu estiver finalizando, ó, eu fiz o meu último intervalo aqui de três espaços. Aí, vai sobrar só dois caseados com pontos altos, que vai totalizar sete pontos altos, assim como no início da nossa carreira. Gente, finalizando a carreira, vou fazer o último ponto alto no ponto baixo do cantinho, ou na terceira correntinha, caso tu tenha feito correntinha, tá? Aí, eu viro o meu trabalho nesse sentido. Nessa segunda carreira, eu vou repetir todos os pontos altos que eu fiz, tá? Então, eu vou subir aqui com três correntinhas. Vou laçar a linha na agulha, pulo pro próximo ponto alto e faço o mesmo ponto alto. Vou fazer um ponto alto pra cada ponto da minha carreira base, no caso, pra cada ponto alto que eu tenho na minha carreira base, tá? Então, aqui no início tem sete pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais, eu vou fazer sete pontos altos. Ó, venho no próximo, faço ponto alto. Venho no próximo, faço ponto alto. E no próximo, faço ponto alto. Aqui, vai mudar agora a parte da alcinha, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer três correntinhas. Vou laçar a linha na agulha. Aqui, eu vou contar, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Vou laçar a linha e vou vir nesse mesmo ponto que eu fiz o ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto. Assim. Aí, faço três correntinhas. Laço a linha, pulo pro próximo ponto alto aqui. Aí, eu repito o bloquinho de pontos altos, tá? Vou fazer dez pontos altos, ó. Um, pulo pro próximo. Dois. Pro próximo. Só repito os pontos altos que eu tenho na carreira, tá? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Cheguei de novo no meu espaço, vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Faço três correntinhas. Laço a linha, pulo três pontos, ó. Um, dois, três. No quarto a correntinha, faço um ponto alto. Aí, faço duas correntinhas. Laço a linha, venho no mesmo pontinho aqui. E faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Laço a linha, pulo pro próximo ponto alto, faço um ponto alto. E repito os pontos altos, tá? Vou fazer, trabalhando assim até o final da carreira. Onde eu tenho intervalo, eu faço o V. E os pontos altos, eu só repito, tá? Finalizei a carreira aqui com um ponto alto na terceira correntinha, tá? Agora, eu viro o meu trabalho. Eu vou subir aqui com as três correntinhas, pra dar altura de um ponto alto. Aí, eu laço a linha, vou no seguinte ponto, repito o ponto alto. Aqui, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto, até totalizar seis, tá? Eu vou deixar aqui o último ponto alto, sem nenhum pontinho sobre ele. Então, faço aqui, ó. Quatro. Cinco. E seis. Tá? Faço duas correntinhas. Laço a linha, pulo sobre esse ponto alto aqui do meu V e faço um ponto alto. Laço a linha. Aqui dentro, eu vou fazer daí três pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Faço uma correntinha, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Aí, eu faço um ponto alto sobre o ponto alto aqui do V. Faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui, pulo o primeiro ponto alto. E a partir do segundo, eu começo a trabalhar com um ponto alto pra cada ponto da carreira base, tá? Eu só não vou fazer ponto alto no último pontinho aqui pra ter um padrão, né? A gente não faz no primeiro e não faz no último. Então, vão ficar oito pontos altos aqui no bloco do meio. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Aí, vou fazer duas correntinhas, laço a linha, pulo pro ponto alto do V e trabalho da mesma forma que eu fiz no ponto anterior, tá? Faço um ponto alto aqui, faço três pontos altos dentro do meu V. Um. Dois. Três. Faço uma correntinha, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Laço a linha, venho sobre o ponto alto aqui, ó. E faço um ponto alto. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui, pulo um ponto alto. No segundo, começo a trabalhar da mesma forma que eu fiz no bloco anterior. Então, vai ficar oito pontos altos aqui, tá? E só no final, a gente conclui com seis pontos altos pulando o primeiro, tá? E segue fazendo assim, daí. Finalizando a carreira, a gente ficou assim. Vindo o meu trabalho nesse sentido, vou subir com três correntinhas de novo pra dar altura de um ponto alto. Laço a linha, pulo aqui, ó, pro próximo ponto alto e repito ele. Laço a linha, pulo pro próximo e repito. Laço a linha, pulo pro próximo e repito o ponto alto. Aí, aqui, de novo, vou ter que fazer três correntinhas, tá? Uma, duas, três. Aí, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro desse intervalo aqui, ó. E vou fazer dois pontos altos. Aqui, um, dois. Então, eu vou fazer duas correntinhas, laço a linha, pulo pro centro aqui do leque e vou trabalhar com dois pontos altos. Um, dois. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Aí, eu vou fazer duas correntinhas de novo, tá? Aqui, uma, duas. Laço a linha, pulo aqui pro intervalo, faço dois pontos altos. Um, dois. Faço três correntinhas, laço a linha, pulo um ponto alto aqui no bloquinho, a partir do segundo eu começo a trabalhar. Nessa carreira, eu vou ter bloquinhos de quatro pontos altos, tá? E o nosso pontinho, ele vai ficar assim no nosso motivo, tá? Aí, aqui, eu faço os quatro pontos altos, ó, um pra cada. Um, dois, três, quatro. Aí, o último ponto alto fica sem trabalhar, né? Faço as três correntinhas, laço a linha, venho aqui no motivo, pulo o bloquinho de dois pontos altos e começo a trabalhar da mesma forma que eu fiz aqui nesse primeiro motivo, tá? Aí, eu sigo assim até o final e lá no finalzinho também vai sobrar com quatro pontos altos, né? Um, dois, três, quatro e o quarto vai ficar aqui na terceira ou na segunda correntinha, tá? Só seguir dessa mesma forma. Gente, finalizei a carreira aqui com os quatro pontos altos, tá? Vira o meu trabalho nesse sentido. Agora, eu subo aqui com três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Vou laçar a linha na agulha, pulo pro seguinte ponto alto e repito o ponto alto. Laço a linha na agulha, pulo pro seguinte e repito o ponto alto, tá? Aí, eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho dentro desse espaço aqui e vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro desse espaço e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Sem fazer correntinha alguma, laço a linha, pulo pro próximo espaço aqui e vou trabalhar com o mesmo ponto. Faço dois pontos altos. Um, dois. Faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui dentro desse mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Laço a linha, pulo pro próximo espaço e mesma coisa, tá? Vou fazer mais um leque de dois pontos altos. Um, dois. Faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um, dois. Assim, ficou assim, daí é o nosso motivo, tá? Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha, pulo aqui, ó, o primeiro ponto alto. No segundo, eu faço um ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo e faço mais um ponto alto. Vão ficar dois pontos altos agora no bloquinho, tá? E vai ficar assim o nosso pontinho. Vou repetir aqui mais uma vez com vocês, então. Faço três correntinhas. Laço a linha, ó, e pulo esses dois pontos altos iniciais. E nesse espaço eu vou trabalhar com dois pontos altos. Um. Dois. Faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha, pulo pro próximo espaço, faço dois pontos altos. Um. Dois. Faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui nesse mesmo espaço, faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha, pulo pro último espaço aqui e mesma coisa, tá? Ó. Dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Faço três correntinhas. Laço a linha, pulo o primeiro ponto alto. Aqui no segundo eu trabalho com um ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo e trabalho com um ponto alto. E assim eu sigo até o final da carreira, tá? O final da carreira a gente vai concluir com três pontos altos assim como aqui no início, tá? Então, ó, vai ficar assim o nosso pontinho. Finalizando mais essa carreira, concluí com três pontos altos. Ficou assim, então, o nosso ponto até agora. Viro o meu trabalho como se eu fosse virar uma página de um livro. Subo com uma correntinha. Venho no segundo ponto aqui e faço um ponto baixo. Aí, faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui dentro do primeiro leque, ó, e vou trabalhar com dois pontos altos. Um. Dois. Subo com três correntinhas. Retorno aqui, ó, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Tá? Faço duas correntinhas. Laço a linha, pulo pro centro do próximo leque e faço dois pontos altos. Um. Dois. Subo com três correntinhas. Uma, duas, três. Retorno aqui nessas duas alcinhas, passo aqui por dentro delas. Faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui dentro desse mesmo leque e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Faço duas correntinhas. Laço a linha, pulo por esse último leque e mesma coisa, tá? Faço dois pontos altos. Um. Dois. Subo com três correntinhas. Subo com três correntinhas. Retorno aqui, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Então, faço três correntinhas. Venho aqui, ó. Entre um ponto alto e o outro, nesse centro aqui, ó. E faço um ponto baixo. E tá pronto o meu motivo, tá? Ó, ele vai ficar desse jeito aqui. Eu vou seguir trabalhando dessa mesma forma até o final da carreira, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui. Ponto baixo aqui no meio dos pontos altos. Mesma coisa aqui. E concluindo, eu vou pular um pontinho. Vou fazer um ponto baixo sobre o segundo ponto alto. E vou fazer um ponto baixo aqui na terceira correntinha, tá? Aí, tá pronto o nosso barrado. Então, o modelinho de hoje foi esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.